Finalmente, mano, Mortal Kombat 11 aqui no canal, chegou a hora de testar o penúltimo jogo lançado da franquia aí, né, mano, logo, logo, estamos chegando, hein, velho, estamos bem perto, mano Mas enfim, hoje a gente vai testar um pouco desse jogo aqui, eu tenho algumas experiências prévias com ele, mas assim, eu realmente nunca tinha baixado ele no meu PC anteriormente Eu tinha apenas testado ele via nuvem, né, mano, pela própria Xbox Game Pass, que ele tem essa função aí, do Game Pass Ultimate E também jogado via parsec aí no PC de um amigo, né, mas além disso eu não tive muita experiência não Eu só entrei aqui pra dar uma olhada como era e meu amigo, o pouco que eu vi, mano, que jogo lindo, na moral, que coisa maravilhosa Enfim, vamos entrar aqui então em lutar, vir aqui em local, né, e como eu disse, eu tô jogando também na versão do Game Pass também, tá ligado? Então não é a versão que tem aí, acho que todos os personagens, acredito eu, não é a versão Ultimate, né, então por isso que aqueles personagens em volta ali estão apagados Mas enfim, né, fazer o quê? Bom, mano, bora ver então os personagens que a gente tem, mano É, a gente tem vários personagens, assim, mais clássicos também, mas tem muito personagem diferenciado, né, mano Nossa, a Devore ainda ficou aqui, mano, carai, que viagem Tem o Aaron Breck também, que é um personagem novo, a Scarlet, se eu não me engano, é uma personagem antiga, né, mano É aquela que domina o sangue, não é essa? Eu acho que é essa, né Aí tem, é, o resto aqui tudo mumificado, mano, a Jade mumificada, o Kitana, o que lá, o próprio Liu Kang tá estranhão aqui, filho Isso é louco, o bicho tá, tipo, espectro mesmo, né, interessante saber disso É, pra quem não sabe, eu não tô acompanhando a história ainda, né, eu tô pulando as cutscenes, depois eu vou pegar pra ver tudo de uma vez Pra iniciar logo no Mortal Kombat 1 Mas, bom, vamos selecionar aqui o nosso queridíssimo Noob Saibot, que tá com um design incrível, mano Nossa, velho, olha o Noob, mano, que da hora que ele tá, velho, toma Nossa, ainda tem variação aqui, né, mas parece que é menos, na verdade, acho que são só duas, né Mas ainda tem variação, mano, eu não gosto disso, na moral, velho Ó, muda a skin também Mas é foda a variação, hein Ok, vamos selecionar, então, o Noob, que eu tô bem ansioso, vai jogar isso aqui logo, ó Vocês têm noção, vamos, 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 velho Eu vou colocar aqui, tem que colocar um aleatório? Não sei Eu vou colocar um Noob contra um outro ninja, velho Eu vou colocar aqui o Sub-Zero, mano Eu vou deixar na dificuldade média só pra eu testar aí Tem muito mapa que tá bloqueado Na verdade, são dois mapas que estão bloqueados Aqueles que estejam aqui, zerar o modo história primeiro, né Então, bora botar aqui, ó, aleatório E caiu aí no Coliseu do Kotal Vambora no Coliseu do Kotal, então, mano Nossa, eu tô muito empolgado, mano Toma, filho, olha como ele chega, mano Caraca, mas que que é isso, mano Olha que deldade, mano Caralho, olha que foda, velho Mano, olha isso, mano Esse jogo é muito bonito, cara Não tem condição, mano Que coisa linda, velho Eu solto o gráfico desse jogo aqui Do Mortal Kombat X, no caso, né Pra esse jogo aqui, cara É absurdo, mano É muito alto, mano Ficou extremamente bonito, cara Que negócio absurdo, mano Realmente lindo demais, mano Cê é louco O cenário, mano Tudo maravilhoso Obviamente que eu coloquei os gráficos no talo aí Pelo menos eu acho que tá no talo, velho Se não tiver, vai me surpreender mais ainda Mas acho que tá assim, mano Cê é louco Tá lindo demais Nossa, já amassei aqui o Sub-Zero, velho Nem viu a luz do dia Deixa eu dar um agarrão nele E parece que o jogo é bem mais fácil também Do que o Mortal Kombat X, né O Mortal Kombat X, mesmo estando no médio ali, né, mano O bagulho é um pouquinho mais hard aqui Nossa, cara Eu amassei o Sub-Zero por completo Caraca, mano Que que é isso, velho Tô maravilhado aqui, velho Ok, vamos lá amassar o Sub-Zero de novo Toma, só o chutão aqui Tem como fazer isso aqui Eu nem sei, velho Eu tô fazendo os combos aqui na pura sorte Talvez o Noob seja mais fácil de jogar também, né Não sei Ok Vamos ver se eu consigo fazer um combo nele aqui Calma Toma Sequenciazinha Cara, eu gosto muito do Noob, mano Eu tô muito feliz que ele tá nesse jogo, na moral Será que tem algum capítulo dele? Eu não sei Nossa, ele tem um TP dele aqui ainda, mano Ai, cara, errei Calma, calma, calma Nossa, acertei em cheio Aqui tem o lance de patate fácil Mas aqui eu acho que você tem que comprar, né Então não vai dar muito certo, não Mas foi finalizadíssimo, mano Nossa, maravilhoso isso, velho Que que é isso, mano Eu tô maluco Você recusou a proposta da crônica Meu sucesso será por mim mesmo Finalmente, seu orgulho foi útil Caraca, mano Eu não tenho condição, mano Que jogo bonito, velho Vou falar isso o vídeo todo, mano Mano, é que vocês tem que entender também Que eu vim pro MK9, pro MK10 E pro, mano, MK11, tá ligado? Caraca, velho, mudou muito, mano Ficou extremamente mais bonito Esse mapa aqui tá, literalmente, mano Tá muito absurdo, cara Sério mesmo Tá uma coisa maravilhosa Vocês podem ver que eu peguei o Sub Zero aqui agora Ainda tá no médio, né Que eu quero testar aí pra ver se Se o noob realmente vai muito apelão Mas, assim É, velho É muito mais fácil esse jogo aqui, aparentemente Do que o MK10 O MK10 era Pro tá, provavelmente, apanhando aqui Mesmo estando no médio E aqui eu tô conseguindo amassar Em relação à jogabilidade Eu tô achando o jogo Não sei, talvez até mais equilibrado Assim, no MK10 é muito rápido E no MK9 é bem balanceado Mas aqui tá mais puxado pro MK10 Na verdade, né Tá, acho que tá mais rápido Do que mais devagar Como é o MK9 da vida Mas a gameplay tá gostosa, hein Tá no equilíbrio aqui, velho Tá no equilíbrio Gostei demais, ok Já puxa ele aqui Nossa senhora, filho Amassando, mano Fora que eu queria utilizar aqui O Fatal Blow Mas aí eu tinha que apanhar um pouco, né, mano Vou deixar ele me bater Pra eu poder utilizar esse Fatal Blow aí Ok Faz o TPzinho famoso dele Olha isso, mano Nossa, ele fez o Fatal Blow já É bom que a gente viu o Fatal Blow dele Nossa senhora, filho Ai, 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 ai Caraca, mano É gigantesco, velho Que isso, mano Ok, deixa eu fazer agora Minha vez Com o G-Law Nice Já fez o G-Law Já fez o G-Law No olho do homem Já puxa ele Get over here Nossa, mano Os Fatal Blow Os Fatal Blow parecem ser bem mais complexos do que os X-Ray, né, mano Parece ser mais demorado também Mas enfim, mano Aqui você já foi, meu parceiro Finalizar você com um agarrãozinho Porque eu não sei nem o Fatal E é isso Nossa, olha isso, cara Meu Deus do céu, mano Olha isso, mano Que que é isso, cara Nossa senhora, mano Nem sei se eu quero ir pro Mortal Kombat 1 Mas, mano Eu tô gostando muito Mas eu tô gostando muito Desse MC lá aqui, velho Tudo bem que, né A dificuldade ainda não tá Para ali Eu vou começar a aumentar o nível aqui agora Colocar no difícil e tal Mas, mano Eu tô achando muito bom, velho Muito bom mesmo, mano Como eu disse Minhas experiências que eu tive anteriormente Era com nuvem, né E quando você joga De fato o jogo no seu PC Assim, é outra parada, né, mano Não tem como Mas, bom Agora a gente vai selecionar Mano, o que que eu vou selecionar aqui, velho Será que o Liu Kang tá da hora? Vou pegar ele Deixa eu ver a outra skin dele aqui Pra ver como é que é Acho que só muda a armadura E muda bem pouco, na verdade Devo até como colocar outras skins, eu acho Uma skin que ele não esteja necrosado, né Vamos colocar agora um outro personagem também Não tem Shang Tsung? Até tem, né Mas é DLC, mano Ô, porra Vou botar esse Geras aqui Que eu tô ligado que ele tá no MK1 também Que ele é um personagem que tem Ampulheta lá, né Uns bagulhos assim de areia Sei lá É o Gara O Gara de Mortal Kombat Colocar nesse mapa aqui Clube de luta dragão negro E vamos lá, mano Ver se ele vai me tancar aqui, velho Caraca, mano O que é isso? Não sofra por seus irmãos, Shaolin Sofra porque você matou todos eles Eles retornarão a você na nova era Cara, que foda, mano Vambora, mano Esse mapa aqui também lindo pra cacete, né, mano Convenhamos Luzona roxa ali no fundo E ok, eu mudei a dificuldade pro difícil agora, né Então talvez eu tenha um pouco mais de dificuldade aqui Mas ainda assim, mano É bem mais de boa do que os outros MK lá, tá ligado? Que eu passei anteriormente Porque, porra, velho Ele já era nos outros bem mais difícil Por mais que agora eu peguei o Kung Lao Ou Kung Lao Kung Lao Peguei o Liu Kang E eu não tenho a menor ideia de como se joga com ele Ele deve ter os fogos clássicos dele aqui Ok, caraca, mano Ele prendeu Nossa, me deu uma martelada aqui Nossa, errei Ok, o gancho é bem longo aparentemente Bem diferente aí do gancho do MK Nossa, quebrou minha costela, mano Mas assim, o gancho ele vai bem mais longe do que MK10, né, mano Que já é bem interessante Eu gosto bastante de utilizar o gancho aí Ok, galera Deixa eu pegar um jeito aqui, meu parceiro Calma Nossa senhora Quis-me combinar um esquisito nele aqui agora, hein Nice Calma Uma fogaréu grátis Nice Nice Vambora, mano Tô me achando, hein Tô me achando, hein Ok, liberou o Fatal Blow dele Se eu não me engano, o Fatal Blow tem como fazer uma vez só Por luta, né, mano Então eu tenho que utilizar isso aí com sabedoria Ai, meu Deus do céu Levanta aí, seu fracol Então eu tenho que utilizar esse Fatal Blow com sabedoria Acho que no X-Ray você poderia utilizar na hora que você quisesse Na hora que quisesse, assim, né Quando você carregasse as barras e tal E aqui meio que as barras, aparentemente, não servem pra isso É que tem barra, tem barra É, aquele ali no canto inferior esquerdo é barra, né Ai, mano, estourou aqui meu Estourou de novo Nossa, mano, olha isso, cara Caraca, mano Tem tipo X-Ray ainda Na verdade, o X-Ray ele meio que continuou Só que de outra forma, né, mano Ele não necessariamente é uma skill, assim Mas ele acontece eventualmente na luta O que deixa tudo mais dinâmico, na minha opinião Caraca, velho Por que os caras falam mal desse jogo? Não sei se tem gente que fala mal desse jogo Mas sei lá, mano Eu não sei Ele não é um jogo tão falado, assim, quanto o 9 e o 10 E acertei aqui o Fatal Blow nele Toma aí, que despotada na cara Que isso, cara Nossa, mano Timitíssimo aqui esse Fatal Blow Ok, tirei bastante vida dele Ai Ai, mano Nossa, ele me agarrou, velho Acho que eu morri Ai, meu Deus Nossa Senhora Eu fiquei no bico do corvo Mas eu consegui eliminar ele aqui Não sei, não sei fazer Fatality, mano Tem como ver o Fatality aqui, será? Eu acho que eu vou acertar ele ali já Mas aqui, ó Tinha como, mano É perto Mas eu vou acertar ele aqui já Vacilei, mano Mas tudo bem, velho Nossa Senhora Que que é isso, Liu Kang? Que jogo é esse, meu parceiro? Mano Eu coloquei a próxima aqui Peguei aqui o Tube Zero Contra o Johnny Cage, né? Obviamente Coloquei mais uma vez no difícil Porque eu consegui ganhar aquela, né? Eu ganhei um pouquinho mais de confiança Mas o Johnny Cage, meu amigo Parece ser um pouquinho mais complicado aí, né? Nossa Nem cliquei, mano Nem cliquei Calma Calma, meu parceiro Calma, calma, calma Nice Consegui acertar um negócio nele aqui Ok Não vou usar o Fatal Blow ainda Como eu disse, tem que utilizar Conforme Sabedoria ali Nice Consegui fazer um cobozão Toma, parei de gelo E Acertar o Gunt nele Ah Eu fiz o Fatal Blow errado, cara Eu gastei o bagulho, mano Não acredito Não tem problema Nossa Na verdade, tem muito problema sim, mano Tá Vambora Vamos ver então Vem então, meu parceiro Nossa senhora Me amassou Nossa, era um counter isso, mano Meu Deus Pareceu o Fatal Blow de novo Só que eu não consigo usar, né? Eu consigo Não, eu consigo sim, mano Na verdade, parece ser uma vez por round só Eu achava que era uma vez por luta Mas eu acho que é só se acertar também, né? Sei lá, mano Eu acho que isso aqui foi lindo Calma Eu acho que ele tentou fazer o Fatal Blow também Não atingiu Ai, errei o gancho Errei nada, filho Vambora, mano Consegui vencer ele Fiquei no bico do corvo Nice É, eu utilizei o Fatal Blow Ficou com a manchinha ali, né? Eu acho que eu não posso utilizar mais Mas tudo bem Nossa senhora, mano Toma Toma Foi seguido daí Ok Defendi a parada dele Tem que congelar Mas falhei miseravelmente Funido Nice Ah, mano O Tony Cade gosta de acertar uns bandangos também Meu Deus Ele acertou o Fatal Blow em mim ainda, cara Tava tão perto de eu salvar ele E agora vai ficar preocupante, hein? Nossa Ele vai meter o troféuzão na minha face Caraca, mano Eu tô no bico do corvo Eu tô igual ele, velho Nossa, ele defendeu Ok Nice, mano Consegui acertar um chutão nele Bora ver se eu puxo um Fatal Shake aqui agora Calma, 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 calma Não foi, velho Como é que não foi, mano? Eu apertei certo, cara Mancada, mano Eu apertei certinho Sub-zero Caraca, fez um Kamehameha, mano Que doideira Pra quem achou que eu não ia fazer aqui um Fatal Shake Estava totalmente enganado, né, mano? Vou fazer aqui Pelo menos umzinho Só pra gente ver E vamos lá Consegui fazer aqui um na distância média Com o Sub-Zero, né? Que no modo treinamento e tal Sur-Aidenzada E... Nossa, mano Isso aqui é a... Como é que chama isso aí? Guilhotina? Amassou, meu caso Sur-Aiden E ainda é pra, né? Metade do cérebro ali voando Muito brutal, mano Não sei o que mais os gráficos disso aqui Cara, me desculpe se eu tô falando a mesma coisa o vídeo todo Mas não tem como, mano Eu não esperava que fosse tão, tão disputante assim, tá ligado? Eu vim com as expectativas meios baixas Mas, mano, que jogo incrível, cara Na moral, mano Que coisa absurda, velho Mas, bom, ainda tem o modo história pra zerar Eu provavelmente vou fazer isso daí Inclusive, tá isso aqui disponível no momento Provavelmente está de recurso por meio do aplicativo Xbox Eu não sei o porquê apareceu isso Eu não sei se é porque eu não tô com o aplicativo do Xbox aberto Mas, enfim, né? Mesmo se eu não tiver jeito aqui de a gente entrar A gente dá um jeito alternativo depois Mas, bom, basicamente é isso daí, mano Eu acho que vou terminar o vídeo por aqui, cara Foi mais pra eu fazer uma primeira, entre aspas, impressão desse jogo, né? Pegar mais dele aí Cara, eu gostei muito, mano, do que eu vi aqui Eu, sério, eu gostei mais do que o MK10, assim, na verdade E olha que o MK10 eu já gostei bastante Mas esse aqui eu achei muito mais fluido, muito mais lindo Mano, mal vejo, velho Imagina o MK1, como é que não tá? Enfim, a gente vai chegar lá Eu só vou zerar o modo história desse aqui E a gente chega lá, mano Eu não sei se vai demorar, né? Vou pulando as cutscenes aí pra fazer o mais rápido possível Mas esse aqui dá até vontade de ver as cutscenes, hein, mano? Não sei, vamos ver o que eu vou fazer aí Mas é isso, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Inclusive, era pra eu ter falado isso antes Mas eu fiquei tão empolgado com o jogo que eu, né, acabei falando Mas se você gosta aqui do conteúdo e do canal, mano Considere se tornar membro aí pra tá ajudando, né, velho O canal vai se manter também Se não puder, tudo bem? Só ajuda da forma convencional aí Deixando o like, se inscrevendo e comentando E é isso, né, mano? Comentei mais ideias e jogos que vocês queiram ver aqui no canal Eu te espero no próximo vídeo E tchau